E agora a gente fala um pouquinho sobre bem-estar animal. Vamos entender como um anúncio feito recentemente pelo Ministério da Agricultura que reconheceu 16 estados e o Distrito Federal como áreas livres de febre aftosa sem vacinação se relaciona com a qualidade de vida do rebanho bovino. A portaria publicada pelo Mapa passa a valer a partir do dia 2 de maio. Vamos relembrar os estados que passarão a estar livres da vacinação? Então temos aí Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal. Já os estados que ainda continuarão com a vacinação, vale a gente destacar aqui também, são o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A gente também é importante lembrar que no Brasil alguns estados já tinham esse status sanitário. São eles Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e também partes do Amazonas e do Mato Grosso, que tem esse reconhecimento já internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial da Saúde Animal, a ONSA. A meta é que o Brasil se torne totalmente livre de febre aftosa sem vacinação até 2026. Para falar sobre esse assunto comigo, eu vou receber aqui agora o especialista Matheus Paranhos. Matheus, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. A gente não está te ouvindo, será que o seu áudio está liberado? Microfone aqui, agora eu já liguei. Bom dia, professor do Poco. Muito bom dia, que bom que o senhor conseguiu estar aqui com a gente no Planeta Campo. E a gente, falando sobre essa questão de febre aftosa, não tem como a gente não pensar em bem-estar animal, porque manter os animais livres de doenças é um dos pilares do bem-estar. Sendo assim, a gente pode dizer que essa decisão significa o reconhecimento da excelência da sanidade animal em todos esses estados? Essa é a interpretação, Matheus? Olha, tem um lado bom da história, certo? Esse é o lado, é o melhor lado da história. Vamos pensar junto aqui. A vacina, seja ela qual for, nós estamos aqui falando da aftosa, mas qualquer vacina, tem como propósito estimular a resposta imune do animal para enfrentar os desafios aí de doenças infectocontagiosas, principalmente aquelas que são produto aí de ação de vírus e bactérias. Embora também tenha gente trabalhando, tentando desenvolver vacinas para parasitas, né? Ainda, vamos dizer, engatinhando nesse campo. Então, a vacina tem um papel fundamental na preservação da saúde, como você falou, e, obviamente, isso também assegura uma melhor condição de bem-estar para os animais, porque um animal doente não vai estar bem, certo? E também tem um importante papel na questão econômica, né? Produtividade e comercialização de produtos. Tem muita restrição aí para comercialização de produtos, especialmente para exportação, quando os animais padecem de... ou o país passa por algum surto de vacinas. Vou lembrar aqui, ó, agora já focando no problema, né? Sim. No começo do ano 2000, teve surto de aftosa no Brasil, no Uruguai, na Argentina. Uruguai já era livre de... De vacinação? De aftosa sem vacinação. Então, esse é um risco que permanece. Então, aí a vigilância sanitária precisa estar acompanhando, monitorando isso com muito cuidado para não ocorrer o que aconteceu naquela época. Aconteceu aqui no Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul, aconteceu no Paraná, aconteceu no Uruguai, aconteceu na Argentina, aconteceu na Inglaterra. Cada um usou uma estratégia diferente para resolver o problema. A Inglaterra matou todos os animais que estavam doentes, na abate sanitário. O Uruguai e a Argentina resolveu retornar a vacinação. Aqui no Brasil, teve abate de alguns rebanhos para tentar isolar e depois, embora naquela época aqui, não fosse livre de vacinação. Paraná nem Mato Grosso do Sul era livre de vacinação, mas ainda assim teve problema, né? Então, alguém não vacinou no caso. Então, a vigilância sanitária vai ter que tomar muito cuidado com isso, trânsito de animais e eventuais ocorrências que podem acontecer. O desafio maior vai ser, se por um acaso acontecer, qual a estratégia que vai ser adotada para resolver o problema, né? Se é o abate sanitário, matar os animais que estão doentes e aqueles que estão próximos de quem está doente também, tem critérios para isso, ou retomar a vacinação. Se for retomar a vacinação, tem um outro problema, que é onde está essa vacina, porque, obviamente, a indústria não vai produzir vacina quando não tem comércio para ela. Sim. Então, é um cenário complexo, mas é positivo. É positivo desde que todo o controle sanitário seja realizado de forma muito boa. Acho que a prevenção agora é a palavra-chave, né? Tem que realmente estar todo mundo antenado, ligado aí para realmente se prevenir e evitar que esses focos cheguem a acontecer novamente. Agora, falando um pouquinho sobre os cuidados, né? As melhores práticas de vacinação para o rebanho, tanto para os estados que ainda vão precisar continuar aplicando a vacina contra a fitosa, quanto para as demais doenças que exigem essa prevenção via vacinação, o que a gente pode dar de dicas para o produtor das melhores práticas nesse sentido? Professor. Vamos lá. Primeiro, a vacinação é um processo estressante. É estressante para quem recebe a vacina, no caso aí os animais, e para quem aplica também, porque você imagina, a fitosa, alguns anos atrás, era duas vezes por ano, né? Depois, modificaram o adjuvante, que proporcionou um tempo de permanência do efeito da vacina no corpo do animal mais longo, passou a ser uma vez por ano, que já trouxe uma vantagem importante para os dois lados, para os animais e para as pessoas que fazem esse trabalho. Agora, na maioria dos estados já está livre. Então, é um trabalho a menos, é um estresse a menos. Agora, quando tem que fazer, seja de aftosa, brustridiose, brucelose, enfim, qualquer vacina que for aplicar, tem que fazer com cuidado, muito cuidado. Por ser um procedimento estressante, vamos contextualizar. Esses animais que estão aparecendo no vídeo aí, estão lá no pasto, levando a vida deles, de repente aparece lá quatro, cinco vaqueiros, toca eles até o curral, fecha no curral, passa um a um no tronco de contenção para aplicar a vacina. Se esse procedimento for realizado sem cuidado, correria, grito, agressões, choque, a eficiência da vacina vai também ficar prejudicada. O estresse diminui a resposta imune. E o objetivo de vacinar não é aplicar a vacina, o objetivo de vacinar é estimular a resposta imune àquele agente que está sendo veiculado ali na vacina. Pode ser o vírus da aftosa, pode ser o vírus da brucelose, né? Então, nesses casos aí, tem que tomar muito cuidado, porque quando a vacina é mal feita, muitas vezes ela não surte o efeito desejado. Perfeito. E o que o pecuarista pode fazer para evitar esses momentos que você falou, né? De estresse, de gritaria, quais seriam as práticas que vocês indicam para que isso não aconteça? Olha, é muito simples, não custa nada, viu? É só ir com calma, respeitando os animais, sem agredir esses animais. Um outro ponto importante, acontece principalmente nas fazendas maiores, às vezes o pessoal leva um número de animais para o curral, que ele não consegue trabalhar num período do dia. Então, os animais entram no curral às sete horas da manhã e ficam lá até cinco, seis horas da tarde, todos, esperando para ser vacinado ou esperando terminar os outros que ainda não foram vacinados. Isso é péssimo, fica lá sem água, sem comida, muitas vezes exposto a um calor aí de mais de 40 graus. Então, evitar tudo isso. Hoje a gente recomenda, por exemplo, que você trabalhe com lotes de animais, que você consiga manejar em duas horas e o acesso, se não dá para levar de volta ao pasto, que tenha piquetes ou pastos próximos, que fique uma porteira aberta, vacinou, solta. E aqueles que estão esperando, não vão esperar quatro, cinco, seis horas para ser vacinado, espera no pasto. E a hora que estiver terminando esse lote que eu acabei de falar e que está no final da vacinação, traz para o curral, pensando em manter esses animais no máximo duas horas presos no curral. E, fora isso, não gritar, não bater, não ficar agredindo os animais com choque ou pau e fazer o trabalho da forma mais tranquila possível. Com certeza, é a educação, né? A educação que vale para a gente, que vale também para os animais, digamos assim. Professor, eu tenho também mais uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, relacionada justamente à questão do aparecimento de doenças. Além do calendário de vacinação, quais outras coisas o produtor pode fazer na fazenda para evitar o surgimento de doenças no rebanho? Olha, a doença é produto de uma condição que predispõe o animal a... Então, tem doenças oportunistas, por exemplo. Nós temos isso, os animais também têm. Então, você está passando por um momento de estresse. Pode ser por falta de alimento, um problema nutricional, pode ser por estresse por calor, pode ser estresse por frio. Isso te predispõe a... Aumenta o risco, na verdade, de você e dos animais ficarem doentes. Então, qualquer ação que minimize essa situação de risco é importante. Então, nós estamos falando de oferecer um alimento em quantidade adequada, com alta qualidade, de garantir acesso à água limpa. Isso é um problema sério na bovinocultura. Tem muitos animais bebendo água em cursos naturais, rios, riachos, que você não tem controle da qualidade dessa água. Em alguns lugares aqui do estado de São Paulo, inclusive, por conta que ainda tem municípios jogando esgoto em águas de riachos e rios, muito problema consiste em cercose, né? Então, por essa contaminação ambiental. Então, evitar tudo isso na medida do possível, né? Sempre oferecer essa água num curso com garantia assegurada, né? Você sabe a origem da água, você tem controle da água que está oferecendo para os animais. E, além de tudo isso, obviamente, você tocou no plano sanitário, seguir ele com o maior cuidado possível. Então, eu não posso estar... Por exemplo, tem algumas regiões do Brasil que é obrigado também a vacina contra a raiva porque tem um problema endêmico ali. Então, faça. Todas as vacinas que são recomendadas, faça. Não apenas as que são obrigatórias, né? Algumas são obrigatórias e outras não. Então, a gente tem bons exemplos aí de vacinação, por exemplo, das vacas antes do parto para evitar a diarreia de bezerros, com resultados muito bons, com redução de mortalidade bastante expressiva e paga vacina e ainda sobra um pouco, né? Porque um bezerro morto é uma perda grande o produtor que a vaca ficou gestante lá nove meses, né? Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi realmente um prazer ter você aqui com a gente no Planeta Campo, explicando tão bem, com tantos detalhes, toda essa questão relacionada às doenças e ao bem-estar dos animais. Tá bom, prazer. Estou sempre à disposição. Um abraço aí para todo mundo. Outro para o senhor, a gente também aqui está sempre à disposição. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. A BCZ de todos.